10 ações que estão baratas pra caramba. Nós vamos falar de 10 ações. No final eu vou indicar duas aqui que eu gostei e vou me aprofundar um pouco mais em uma delas. O vídeo tá show de bola e vamos assisti-lo. Bem-vindo ao canal, eu sou o Petro Siqueira. Nós vamos falar de 10 ações. Essa pesquisa eu fiz num site Money Times. Então fica comigo que você vai ver aí que tem ação que está sendo negociada praticamente pela metade do preço. E tem duas aí que eu gostei bastante que são do setor bancário. Beleza? Vamos então ao vídeo. Tá aí aparecendo 10 ações baratas pra caramba. São 10 ações selecionadas com base aí na sua média histórica. Tem ação aqui que tá abaixo da metade do preço. Lembrando que eu sou investidor e educador financeiro. Tô aqui pra te ajudar e esse conteúdo é educacional, não é indicação de compra. Pra você comprar, estude aí antes de mais nada. Lembrando que é sempre bom a gente comprar ação boa e também ação barata. Não adianta a gente comprar ação muito cara, né? Pode ser que a ação é boa, mas esteja cara. Então o ideal é conciliar ação boa e ação barata. Vamos lá verificar estas ações? Vamos juntos, Peterson. A primeira que eu separei é a Eneva. Eneva tem aí um desconto de 85%, valuation atual de 8,1% e na média aí de 10 anos 55,7%. São 10 ações, essa foi a primeira. A segunda é a RUMO. A RUMO tá com desconto, olha só, de 68%. Aqui nós temos um valuation atual de 28% e a média dos últimos 10 anos de 88,1%. A próxima é a Natura, Natura aqui com desconto de 53% e valuation 1,1%, média nos últimos 2 anos 2,3%. A próxima é a Banco do Brasil, BBAS3, olha só, 52%, ou seja, Banco do Brasil está pela metade do preço. Depois eu vou dizer quanto que tá custando o Banco do Brasil, a gente vai olhar um gráfico dele. E aqui uma recomendação que eu encontrei na internet, valuation é 0,6% e a média aqui de 10 anos 1,3%. Então o Banco do Brasil é uma ação aí em destaque, inclusive o Luiz Barsi falou que o Banco do Brasil tá bem barato. E eu concordo com o Barsi, viu? A próxima é lojas americanas, Lame 4. Lame 4, não é Lame não, Lame é macarrão. Desconto aqui, lojas americanas 44%, mas fica com o pé atrás aí, né, esse negócio de lojas, com essa queda da Magazine, queda da Via, então meio temeroso você entrar aí em setor de varejo nesse momento. Pelo menos eu acho que pode cair mais. Valor eixo atual 0,8%. Média nos últimos 10 anos 1,5%. Próxima, Energiza, Engie 11. Não confunda a Energiza com a Engie, tá? São coisas diferentes, aqui é Energiza. Código tá aqui. Desconto de 41%. Valuation 9,1%. Média de 10 anos 15,4%. Próxima, BR Maus, tem um desconto de 39%. Valuation atual 12,9%, média de 10 anos 20,9%. Tem algumas que eu não tô aprofundando, não só tô te mostrando, eu vou me aprofundar um pouco mais em uma delas no final. Bradesco, uma ação aqui boa pagadora de dividendos, porque os dividendos de Bradesco são dividendos mensais. Então, quem investe em Bradesco, todo mês tem o quê? Dinheiro, dinheiro de dividendos. Então, uma ótima pagadora de dividendos, Bradesco. Desconto, ó, 38%. Uma ótima ação também, viu, gente? Bradesco, uma do segundo maior banco, perde só pro Itaú. Valuation 1,3%, média de 10 anos 2,1%. Depois BRF, desconto 36%. Valuation de 6% e média de 10 anos 9,4%. Sula América, a Sula 11, tá? Descontada também, 35%. Valuation 1,2% e média dos últimos 10 anos 1,9%. Sula América é do setor de seguro. Também do setor de seguro, uma que eu gosto bastante é a BB Seguridade. Que o código de BB Seguridade é esse aqui. BB SE 3. Então, se você for investir no setor de seguro, dá uma comparadinha em BB Seguridade e Sula América pra ver qual que tá melhor, tá? Às vezes, Sula América tá descontada, mas Banco do Brasil aqui, BB Seguridade, pode tá boa também, tá? É uma ótima pagadora de dividendos essa daqui também. Então, destaque para as apresentadas é essa daqui, Banco do Brasil, que tá com 50% de desconto. E o Bradesco, ótimo pagador de dividendos. Por que que eu separei essas duas? Porque são ótimas pagadoras de dividendos. Então, um dos motivos de eu investir também é a empresa que paga dividendos e essas duas pagam ótimos dividendos. Então, os destaques sempre vão ser para os dividendos. Eu sempre vou olhar empresas que pagam dividendos com bons olhos, porque é muito bom receber dividendos pra ter aí nossa receita recorrente. Fonte de pesquisa foi na Money Times. Então, eu peguei a Money Times como fonte de pesquisa. As informações saíram de lá. Não inventei nada da minha cabeça. A gente vai ver um pouco dos dividendos do Banco do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai ver dividendos e um gráfico e a recomendação. E eu te pergunto aqui, você tem alguma dessas ações na carteira? Adivinha qual eu tenho? Dessas aí eu tenho uma delas. Adivinha qual é? Dá uma pausa no vídeo, vai lá embaixo e comenta. Depois volta aqui que tem mais coisa interessante nesse vídeo. E outra pergunta, você investiria em alguma destas empresas? Mais uma pergunta pra você responder aí nos comentários. Pra fazer esse vídeo, então, eu peguei como base aqui essa matéria da Money Times. Tá aqui, ó. Foi uma matéria do dia 15 do 12, 2021. Então, foi daqui que eu peguei as informações, tá gente? Pra fazer o conteúdo pra vocês. Tá aqui os destaques. E o gráfico do Banco do Brasil, olha só. O Banco do Brasil, hoje, tá custando R$31,67. Se você pegar pra dar uma olhadinha nos últimos 5 anos, uma valorização aqui de 19,87%. O gráfico dos últimos 5 anos, ó. Então, você vê que desde 2020, a ação despencou, desabou, caindo aqui na média, quase que praticamente inferior a 2017. Então, o preço do Banco do Brasil, hoje, é o que tava sendo negociado em 2017. Tá andando meio de lado aqui, mas é aqui o momento de você aportar pra depois pegar uma valorização, tá? Então, gráfico do BBAS3, Banco do Brasil. E aqui, se você vê o Banco do Brasil, qual é a recomendação aqui dos analistas? Olha só, a recomendação de analistas é de compra. Então, 17 analistas estão indicando a compra do Banco do Brasil. Inclusive, aqui, ó, com preço-alvo de 12 meses de R$44,32. Então, se você vê aqui, ó, R$31,69 de Banco do Brasil, metade do preço. Olha o preço-alvo, R$44,32. E chegou algum momento que você negociar da R$44,00, ó, aqui, ó, a ação foi negociada R$51,00, R$50,00, R$52,00. Então, já tivemos aí o momento que o Banco do Brasil custou R$50,00. E Banco do Brasil é uma ação que paga dividendos, aqui BBAS3. Você pode perceber, ó, que R$2021 pagou dividendos aqui, ó, R$0,43,00, R$0,14,00. Aqui, R$00,07, R$0,34, R$0,16, R$0,34, R$0,18, R$0,39 e R$0,17, que vai pagar aqui R$30,00 do 12. Então, veja, Banco do Brasil é uma ação também que paga ótimos dividendos. Sempre é bom receber dividendos, eu sempre dou uma preferência aí para a ação que paga dividendos, porque é um indicativo de que a ação é boa. Então, bem bacana receber dividendos. Comenta nesse vídeo aí o que você achou das ações apresentadas, qual dela você gostou mais. Lembrando, né, que tem conteúdo aí embaixo que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Se você gostou, pode dar um joinha, a gente agradece, compartilha com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho